Apresentam Cozinha da Basti É o molho Ele não deixa o pão seco Ele deixa a carne mais saborosa Ele tempera a salada Então o molho ajuda muito Agora esse molhinho que a gente vai fazer aqui Serve tanto pro hambúrguer Como também serve pra você temperar uma salada Quando também serve pra você Regar a sua massa Fazer com o macarrão Então tem muitas opções É bem versátil Você vai ver Minha base aqui é o creme de leite Então eu tô colocando aqui 200 gramas do creme de leite E aí eu vou colocar o meu kitzinho Por que kitzinho? Porque eu vou usar aqui Maionese, ketchup e mostarda flamboyant Esses três aqui juntos Você já sabe aí, né? Ficam deliciosos E aqui nesse molho também Vai dar um ar especial Então eu vou colocar aqui Ai, tô até com água na boca Eu tô fazendo uma porção Pra uma caixinha Pra 200 gramas de creme de leite Então se você for preparar menos Você vai ver o tanto que rende Se você quiser preparar menos Faça com meia caixinha Eu já quis aproveitar a caixinha inteira Já deixar o molho pronto Você pode guardar esse molho na geladeira Ele vai durar aí uns três dias na geladeira Então Você pode fazer aí Por exemplo, amanhã é feriado Que tal um piquenique? Regada esse molhinho especial Do trio flamboyant Que a Vasti tá trazendo pra gente Não é uma boa dica? Excelente dica Amei Já vou levar pra casa Então, vamos fazer um piquenique Põe aí a toalha É verdade No quintal mesmo Entendeu? E faz o sanduíche Cria esses momentos E esse molhinho é tão gostoso, gente Que você pode Se você não fizer com hambúrguer Fizer no pãozinho francês Com molhinho Entendeu? Com a saladinha Uma cenoura ralada Ficou uma delícia Um sanduíche natural Com frango desfiado Ó Vou colocar aqui agora Cinco colheres do ketchup Tá Tá contando aí? Tô Que nem na academia É, tem que ficar contando, né? Tem que ficar contando Aqui Agora eu vou colocar Mostarda Cinco colheres da mostarda Cinco não Da mostarda eu vou colocar só três Tá? A mostarda é forte A gente coloca um pouquinho menos Eu amo mostarda Também gosto Nossa, vai ser bom O meu preferido daqui, aliás É a mostarda É, eu também Agora Dá um minuto aí Que tá Meu hambúrguer aqui, tá? Quem tá com fome? Hoje esse hambúrguer será de quem? Vamos colocar aqui E aí eu vou colocar O queijinho aqui Pra ele derretendo Eu tô sem tampa Na minha frigideira Assim, em casa A gente faz isso também Vai cheio A gente improvisa Aqui, ó A gente improvisa Porque não é sempre Que a gente encontra Se eu colocar aqui Vai grudar o queijo Vai grudar o queijo, né? Então eu vou deixar abertinho Assim mesmo Pronto E aí aqui agora Que eu já tenho Esses ingredientes aqui Formadinhos Ó Olha que bonitinho Que já fica A mágica da mistura É Só que agora eu vou dar uma temperada Então não vai ficar só nisso não Ah O que que eu vou colocar? Pega uma colherzinha pequenininha Colherzinha de chá Isso Agora eu vou colocar Uma colher de chá de sal Ok Vou colocar uma colher de chá de páprica defumada Viu, gente? Usa defumada Que dá um sabor muito especial Vou colocar Acho que eu tenho aqui, ó Pro mel Uma colher de sopa Duas colheres de sopa De mel Olha esse mel Ai Ô senhora Olha, esse mel não é da minha sogra não, viu? Ah Esse daqui É da vó É da mãe da minha sogra Tá muito mais especial ainda Nossa, menina A visa das crianças Ai que legal, né? São raízes É Vou pegar só um pouquinho É muito bom esse mel Não posso deixar passar esse mel não, gente E vou colocar aqui Ixi, deixa eu pegar uma outra colher aqui, Moniquinho Quando você prova aí Vou colocar o queijo parmesão Que também vai nesse molhinho aqui Uma colher de sopa do queijo parmesão Bom mel, né? Como é que é o nome da Bisa? Ilda Ilda O nome da Bisa? É É Ilda Vó Ilda Vó Ilda Só que ela não tá aqui não A vó Ilda mora em Dourados, no Mato Grosso do Sul Você manda um recado pra ela? Mando Que tava simplesmente delicioso Esse mel que vai me proteger de gripes, resfriados e dor de cabeça Quem tá aqui esses dias é o Biso O Biso veio pra cá Ai, beijo Biso Pra fazer um brinquedo, uma casinha na árvore Você tá brincando Para as crianças no sítio Ai, gente Quero ver essa casinha depois, Magia Por isso esse piquenique vai rolar no feriado, viu? Muito Vamos pra lá Nossas crianças vão adorar, né? Benjamin, José, Júlia Um beijo pra você Deixa eu mandar um beijo pra Maria Flor também Minha sobrinha neta Ai, que delícia Um beijo, Maria Flor Não sei se ela tá assistindo, mas foi o beijo A gente fala de hambúrguer e parece que chama a criançada, né? Chama a criançada, né? Tem muitas crianças aqui, ó É Ó lá Ó que beleza de molho Gente, vocês não fazem noção Vocês não têm noção Luciana Leite, tá assistindo a Manhã Total, querida? Esse mel tá uma delícia Vou provar Piquenique no Parque Sabiá Ó, onde tem o mel desse, gente? Socorro Esse não tem Na roça Tem na roça Esse não é comercializado Esse é só de família mesmo Oi, menina Cidinha Tudo bem? Ó, Vaxi tá sempre aqui comigo Viu? Tô aqui Sempre comigo, tá? Não me abandona não, gente Não me abandona não Gente, vocês não abandonam a gente não Porque a gente adoece, viu? Eu também não abandono não Eu tô aqui, tá? Tamo aqui Viu, Eva do Laranjeiras? Ai Vamos lá Vou fazer uma pausa Com licença Trazendo aqui a Essa notícia triste, né? Meu Deus do céu Ai, é, Moniquinha Mas Ó, aqui a gente vai terminar o nosso Hamburgo Ai, gente O molho tá até Ó lá Aqui Essas notícias tristes A gente precisa combater com alegria, né? Então pensa bem Em viver bastante esse fim de semana Esse fim de semana Esse feriado Esse fim de semana E fazer valer a pena Cada minuto da nossa vida, né? Que a gente não sabe quando termina Exatamente Hambúrguer pronto Prontinho Pra ser saboreado aí Sim, né? Pra você saborear aí com a sua família No fim de semana Ó, a Elaine lá de Coromandel Não perde um manhã total E ela falou que chama os filhos Pra comer em casa, né? E aí costuma fazer um hambúrguer artesanal Então, ó Sugestão de molho pra você Essa belezura Esse pão gostoso aqui A Neuza Nunes A Fátima do Santo Inácio A Gorete tá coladinha Aqui que vem Eu acho tão bom vocês mandarem Eu amo essas fotos É E o Geraldo também, tá? Querida, obrigada Um beijo, beijo Um beijo Um beijo pra você Bom feriado, gente Bom feriado também Até sexta-feira, tá? A gente tá esperando aí Claro As receitinhas da Vasti Gol